Você é de qual religião? Agora eu sigo xamanismo. Entendi, é o retiro xamânico? Porra, que legal. É aquele retiro que tem sandu dine, rapé, essas coisas? Você usou rapé? Não uso regularmente. Não, mas já usou a ver na vida. Regularmente, mas uma vez. Uma vez. Só pra saber, já, né? Aquele canudão chega e... No nariz da pessoa. Isso aí é bem equivocado, né? Isso aí é bem equivocado, né? Mas eu nunca usei rapé, mas uma hora eu vou experimentar pra ver qual é que é. Porque você dá-lhe um tirão, né? Você fica assim, eita filha da puta. É tipo uma cocaína de preguiçoso, né? Que você chega e você tem que alguém assoprar pra você. Ah, eu tô com preguiça de cheirar. Alguém me ajuda, né? A pessoa assopra. Entendi.